Fernando pergunta, Gilberto, você tem alguma recomendação para trabalhar potência em escadaria? O trabalho de escada, ele é muito bom. Agora é um exercício também com alto grau. Primeiro, toda escada é em chão muito duro, né? Ou seja, concreto puro. Depois, a inclinação dela. Então, a escada que serve para um cara de 1,80m, para uma menina de 1,70m, não é igual do cara de 1,70m e a menina de 1,60m, ou 50. Então, ângulos, né? Trabalho com exercícios e só subida. Não dá para fazer descida em escada. É a parte só concêntrica. Mas é um trabalho que dá para usar muito bem. É achar essa otimização. Então, subir escadas num grau de coordenação com potência exige um domínio. Então, tem que começar no biabá. Lembra da base de força? Mesmo sendo já numa fase avançada, que é o trabalho de potência, é importante que você faça o desenho do percurso a ser executado. Se for uma inclinação muito exagerada, ou seja, complexão do joelho e quadril, a chance de dar um problema é grande. Então, para permitir velocidade, a carga tem que ser facilitada. Porque o grau de ganho está na rapidez do movimento. Na escada dá para trabalhar tudo, tá? Só que quando chegar a um certo ponto, é melhor ir para a rampa. Porque a corrida é a escada, sem os degraus, e a rapidez, o nível de trabalho é muito alto.